Oi, aqui é o Beto Bom Dia e nas minhas palestras eu comento sobre algumas bolinhas verdes que estão no interior de cada um de nós e somente nós temos o poder de entrarmos aqui e tirar essas bolinhas e jogar para outras pessoas. Assim, a partir de hoje, eu vou estar passando para você algumas bolinhas verdes importantes para as nossas vidas. A de hoje é, quando você for levar um problema para alguém, leve também a sua opinião, a sua solução. Mesmo que ela não seja usada, mas aprenda a encontrar uma solução para cada problema. Porque o que eu conheço de gente que encontra dois problemas para cada solução, tem bastante. E o que nós estamos precisando é encontrar pessoas que encontrem soluções para os problemas. Fica a dica então! Um bom dia!